Boa tarde, dando início ao nosso canal teórico, uma honra, com muita alegria recebo aqui O nosso eterno, ele não é ex-residente, para mim ele é o residente até hoje Doutor Júnior, muito capacitado, com uma brilhante residência Quero agradecer a presença dele Vinícius e o Luca têm a honra de estarem do mesmo módulo que ele Juliana também conhece, não sei se Marília conhecia o doutor Júnior É, mas posso dizer que você está muito bem apresentado É uma pessoa muito boa, bom médico E quero agradecer a presença dele Um tema que ele escolheu para a nemia no adulto É um prazer e a certeza que nós estaremos aprendendo com a bela apresentação desse colega Muito obrigado Boa tarde gente, é um prazer novamente Jefferson, agradecendo o convite Eu escolhi esse tema porque é um tema que tem uma relevância muito grande na prática da gente A gente percebe que em todas as faixas etárias, em todos os grupos populacionais que a gente atende Uma vez ou outra a gente vai acabar lidando com o paciente com anemia E a proposta aqui é tornar a visão sobre anemia um pouco mais técnica De que maneira a gente lá na ponta consegue tornar a investigação da anemia O tratamento da anemia e o acompanhamento na atenção básica uma coisa resolutiva E eu vou fazer isso através de alguns casos clínicos Que são casos clínicos desse ano, são casos clínicos muito recentes São difíceis, são fáceis, são temas muito recorrentes na nossa prática E aí eu vou trazer algumas questões novas, algumas coisas que são mais atuais Para a gente poder discutir no tema Muito bem, então a gente vai falar sobre a definição do que é anemia A importância da gente falar esse tema Como diagnosticar, classificar e manejar as principais causas E o que o médico da atenção básica, a gente lá na ponta Tem que fazer ao paciente no que diz respeito a um cuidado integral Antes de fazer um encaminhamento para um hematologista E realmente ver se é pertinente, se tem algum critério técnico de encaminhamento Muito bem, então o primeiro caso que eu trouxe É um caso que chega numa demanda livre Paciente de 35 anos, sexo feminino, costureira Sem comorbidades, apresentam uma queixa de aumento do volume E da duração do fluxo menstrual Associado à desmenorréia leve há cerca de um ano Os ciclos menstruais são regulares Porém duram de 10 a 20 dias, em média Com perda de coágulos Nega outros sinais e sintomas Já está 2 para 2 Os partos são normais, abortamento zero Utilizando um anticoncepcional que é combinado Gestodeno com etinil e estradiol No regime de 21, parando 7 dias Há cerca de 5 anos A última colpostologia oncóntica de 2019 Mostrava-se negativo para a neoplasia As mucosas estavam hipocoradas de uma cruz em 4 Sem outras alterações Só quero chamar a atenção de vocês aqui Que a gente tem uma paciente na menacme Que tem desmenorréia leve Associada a um sangramento uterino Que é anormal E durando de 10 a 20 dias Com aumento de volume E uma coisa interessante aqui São as perdas de coágulo Isso demonstra que é um volume de grande monta Que está sendo perdido Justamente porque também tem uma quantidade grande De fatores de coagulação sendo perdidos ali Isso é um elemento importante da história Segundo caso Paciente de 72 anos Hipertenso Diabético Com síndrome metabólica Obesidade grau 1 Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida Uma NIRHA 3 Ele tem dispneia aos pequenos esforços Em uso de losartana de 50 duas vezes por dia Carvedilol de 3,125 duas vezes por dia Hidroclório pela manhã AS uma vez por dia Espironolactona de 25 uma vez por dia Glifaz de 2 comprimidos de 12 em 12 Glibenclamida de 5 de 12 em 12 E uma estatina à noite No momento da consulta Ele informou que teve uma internação recente No serviço de pronto atendimento do Largo da Batalha Porque ele descompensou a insuficiência cardíaca O que ele dizia é que tinha muita congestão Falta de ar Edema de membros inferiores Mas ele conseguiu se manter bem perfundido Então o nível de consciência era bom A pressão era boa Então ainda tinha função para manter-se Tinha muito edema perimaleolar De duas cruzes em quatro E trouxe consigo exames laboratoriais Da internação do Largo Tinha uma hiponatremia Uma anemia E a glicemia fora do alvo terapêutico Com potássio de 5,7 Então é um idoso Com comorbidades muito comuns Que a gente lida muito lá na atenção básica Eita Muito bem O terceiro e último caso é uma paciente de 42 anos Sexo feminino Professora Que apresenta um quadro de poliartralgia E poliartrite em articulações interfalangianas proximais No punho, cotovelo, tornozelos Ela é assimétrica Aditiva e não migratória Há cerca de mais ou menos uns seis meses Nega traumas articulares Ou ter tido alguma doença infecciosa anterior ao quadro Não possui nenhuma doença crônica Trouxe uma radiografia das mãos e dos punhos Que não tinha alteração óssea E um exame externo mostrava anemia Com VHS de 35 milímetros Então é um outro perfil de paciente 35 anos Uma mulher que não tem comorbidade Mas tem um quadro de uma dor articular Associado a edema E inflamação das articulações interfalangianas proximais E tem 42 anos Muito bem A proposta é a gente discutir o tema Anemias E ir falando desses principais casos Anemia é um conceito Que a gente já sabe muito bem Que é a redução da massa global de hemoglobina Que o paciente apresenta Esses valores de referência Eles mudam de um lugar para o outro O valor de referência que eu trouxe São os da Organização Mundial de Saúde Para gestantes Esse valor é abaixo de 11 Na maioria das referências Para homens a partir de 15 anos Abaixo de 13 E para mulheres a partir da primeira menstruação Abaixo de 12 A relevância da gente discutir o tema da anemia É que mais ou menos 1 bilhão de pessoas no planeta Tenham anemia É o que estima a OMS Ou seja É um número muito grande de pacientes Apesar da maioria das causas Serem reversíveis Se adequadamente tratadas A gente sabe que em alguns casos O diagnóstico diferencial Pode se dar para doenças mais graves E é a atenção para esses casos Que eu quero chamar aqui Pois bem A anemia tem 3 principais mecanismos Todas as vezes que a gente diagnostica uma anemia Naqueles critérios laboratoriais Que a gente disse ali A primeira coisa que a gente tem que pensar Qual é o mecanismo que está sendo envolvido Acho que o primeiro que vem à cabeça da gente É a perda excessiva de sangue Que é o último dos itens ali Inclusive a gente já viu em um dos casos A paciente que está na menacme Que tem um sangramento uterino anormal Provavelmente ela tem uma perda excessiva de sangue Agora Uma outra que também acomete muita população É a diminuição da produção de eritrócitos Ou seja Existe alguma insuficiência medular Por algum problema da medula Ou por falta de substrato Que faça com que A medula produza menos glóbulos vermelhos A principal causa de diminuição da produção de eritrócitos É a anemia ferropriva Que é uma coisa muito comum na nossa prática clínica E o segundo ponto É a diminuição da sobrevida dos eritrócitos Não é a causa mais frequente Mas é uma causa que a gente observa muito Na faixa etária pediátrica Apesar do tema ser para adulto Faz a gente lembrar que as hemoglobinopatias Como a anemia falciforme As talassemias As deficiências enzimáticas Como a deficiência da glicose 6-fosfato-desidrogenase Estão muito relacionadas A redução da sobrevida dos eritrócitos Vocês lembram qual que é o tempo da vida média De um eritrócito na circulação sanguínea? 120 dias É uma média de 3 meses Então todas as vezes que você tem Uma demanda maior Ou seja Que você não tem esse tempo de vida de 120 dias E você encurta isso À medida que o tempo passa Provavelmente os índices hematimétricos começam a cair Então o principal mecanismo de anemia É a diminuição da produção de eritrócitos Que é por meio da anemia ferropriva Quero mostrar uma coisa para vocês aqui Que é Essa aqui é a linhagem medular de origem da célula vermelha Essa é a hemácia Que é a célula final Mas eu quero chamar a atenção para essa célula aqui Que é a precursora da hemácia Que é o reticulócito O reticulócito é a forma jovem da hemácia Ela é liberada pela medula Nessa forma E ela demora 48 horas no sangue periférico Para perder o núcleo E sofrer a maturação E virar uma hemácia Então essa é a forma jovem Que a medula libera na circulação sanguínea Reticulócito E ele é importante E ele consegue ser dosado por um método muito fácil Muito barato E que a gente tem acessível lá na ponta Que tem que ser solicitado como contagem total de reticulócito Porque ele é a forma jovem da hemácia Muito bem Diagnóstico Sinais e sintomas Aí eu queria ouvir vocês De uma maneira geral Não estamos falando de causa de anemia Todas que vocês conhecem Quais são os sinais e sintomas mais comuns de anemia? Luca Cansaço Hipocromia Mas a hipocromia É um dado laboratorial Você diz Está hipocorada Exato No exame físico Marília Taquicardia Vinícius Sonolência Fadiga Muito bem Na maioria das vezes É o que vocês acabaram de falar São sintomas muito inespecíficos A história clínica Os sinais e os sintomas Não são suficientes Para a gente conseguir direcionar E pensar especificamente Qual é a causa Mas a maioria dos sintomas Eles são inespecíficos É algumas causas Tem algumas características clínicas diferentes Que a gente vai falar logo a seguir Mas basicamente A Marília falou uma coisa que é interessante Taquicardia A taquicardia Ela é uma adaptação Que o corpo da gente faz Para tentar compensar Um déficit que está acontecendo De longo prazo Então a maioria das anemias Que a gente atende No nosso ambulatório São anemias crônicas São anemias que estão vindo De longa data Agora as emergências Geralmente atendem Hemorragias graves Que geralmente também Se manifestam com taquicardia Mas não é o perfil Dos nossos pacientes Por exemplo Um paciente que tenha Uma ruptura de uma variz de esôfago Que tem um sangramento De grande monta E que entra em choque Muito rápido Não é o perfil de usuário Que a gente atende Mas é um paciente Que corre grande risco De sofrer Uma depressão de volume Muito grande E aí vai fazer taquicardia Vai tentar aumentar A frequência cardíaca Para manter o débito cardíaco Até um certo ponto Se ele mantivesse Perdendo o sangue Não tem como ele recompor isso Agora gravidade Velocidade E as morbidades presentes Isso é um fato Todas as vezes Que o paciente É mais jovem Tem menos comorbidade Tem mais reserva À medida que a massa De hemoglobina cai O corpo tem mecanismos Para compensar Por exemplo Aumentando a frequência cardíaca Para aumentar o débito cardíaco Ou manter o débito cardíaco Agora se é um paciente Pertenço diabético Que já é coronariopata E não consegue ter uma resposta Não consegue fazer Um ataque cardíaco reflexo Esse paciente pode ter dispineia Esse paciente vai ter Esses sintomas Todos que a gente está falando De síncope Tontura Náusea Sonolência Com muito mais facilidade Do que outros pacientes E a velocidade É a diferença que eu disse De você perder sangue Pela menstruação Durante 10 dias E você ficar perdendo sangue Numa ruptura de varíze De esôfago A velocidade com que a perda De sangue se instala Também vai determinar Muitos sinais e sintomas Então quanto mais doença tem Quanto mais idade tem Maior são os sintomas Do paciente E como eu disse A maioria deles São sintomas gerais São sintomas específicos Exames complementares Hemograma Luca Fala pra mim Como é que você acha Que é feito um hemograma Técnica laboratorial Você chega Solicita um hemograma Como é que é feita A dosagem dos índices Hematimétricos Você acha que é um método Que é automatizado Você acha que é um método Que depende do operador Como é que é feito Exato A dosagem do hemograma É um método Semi-automatizado Tem dosagem quantitativa E tem dosagem qualitativa Trouxe um hemograma aqui Só pra gente poder falar Sobre isso Porque às vezes é importante A gente lida Na nossa prática Com tanto exame Que é operador dependente Mas esse não é um exame Que é operador dependente Pra diagnóstico de anemia A gente precisa Da dosagem da hemoglobina Que é dada em grama Por decilitro A dosagem da hemoglobina É feita por espectrofotometria Então é uma técnica laboratorial É o aparelho Quem mede isso A contagem total De hemácias Também é automatizada A contagem total De leucócito É automatizada A contagem total De plaqueta É automatizada Mas na hora Da gente visualizar A forma da hemácia Fazer a hematoscopia Pra avaliar Se tem alguma coloração Alterada Se tem alguma alteração Na forma da hemácia Isso é operador dependente Na nossa prática Infelizmente O que a gente mais vê É que a hematoscopia Não é feita Apesar de ela Fazer parte Da rotina do hemograma Isso é muito ruim Porque a hematoscopia Pode direcionar muito A investigação Das nossas causas E esses outros Índices hematimétricos Eles são feitos Através também De medidas Que são medidas objetivas Então é um método Semi-automatizado mesmo A maioria deles É um método Que é feito por automatização E o restante É que é feito Pelo operador Voltando aqui Só pra lembrar Que a série vermelha A série branca Fazem parte do hemograma E que a hematoscopia Pode identificar alterações De coloração De forma E de inclusões Na policlínica Do Largo da Batalha Se você solicitar Solicita hematoscopia Porque suspeito De tal causa Aí a hematoscopia É feita Então existe Essa possibilidade Também da gente Lançar a mão Dessa ferramenta Que a gente tem à disposição Agora índices hematimétricos Eu falei pra vocês Que a gente tem que Diagnosticar anemia Pela hemoglobimetria Dosagem da hemoglobina E tem os valores de referência Por sexo e faixa etária O volume corpuscular médio É o volume médio De cada hemácia A hemoglobina corpuscular média É a quantidade média De hemoglobina Que tem em cada hemácia O hematócrito É o volume O volume ocupado Pelas células vermelhas Em relação ao volume sanguíneo Geralmente isso é uma técnica manual Você pega o volume de sangue Você pega o volume de sangue Coloca numa centrífuga E você mede Qual é a coluna Que tem de célula vermelha E qual é a coluna De sobrenadante Geralmente é em torno De uns 40% Maior pra homem Menor pra mulher A concentração de hemoglobina Corpuscular média É a concentração média De hemoglobina Pelo volume de sangue Do paciente E o RDW Também chamado de índice De anisocitose É a variação do tamanho Só lembrando que ele também Faz parte da análise Do hemograma Da série vermelha Ele vem apresentado Aqui embaixo Muito bem Esse racional aqui De como a gente Pensar numa anemia Direcionando pro diagnóstico Etiológico Como tratar as causas É uma proposta De um livro De medicina de família E comunidade Um tratado E aí ele discute o seguinte Quando você confirma Que o paciente tem anemia Vamos imaginar Que é uma mulher E ela tem hemoglobina De 9 Hemoglobina De 9 gramas Por decilito A anemia Tá diagnosticada E ele faz um questionamento Que é muito interessante Essa anemia Ela é relativa Ou essa anemia Ela é verdadeira O que vocês acham Que é uma anemia Relativa A gente lida muito Isso na nossa prática Vocês estão muito sonolentos Por isso que eu estou pedindo Vocês para falar Como eu disse para vocês A dosagem da hemoglobina É em grama Por decilitro Por volume de sangue Se a gente tiver Algum estado Que a gente aumenta O volume intravascular Do paciente Por exemplo Na gravidez Do segundo trimestre É normal A gente ter Uma hemodiluição Do sangue O volume plasmático Aumenta É uma alteração Fisiológica Da gravidez Um paciente Que vai numa emergência E recebe Uma hidratação Muito grande Recebe um volume De soro Muito grande Hiperhidratação Um paciente Que descompensa Alguma doença E fica congesto Por exemplo Uma insuficiência cardíaca Por exemplo Uma insuficiência Renal crônica Aquele paciente Que a gente Apresentou No caso clínico Inicial Que era um idoso Hipertenso Diabético Insuficiência cardíaca Que foi internado Na policlínica Do largo E que volta Com hemograma Com anemia Possivelmente Era uma anemia Dilocional Porque eu não sei Se vocês lembram Mas ela também Vem acompanhada De hiponatremia Ou seja O sódio Estava abaixo Provavelmente Por quê? Porque o volume Intravascular Estava alegado Tinha muito volume No sangue Então a gente Sempre tem que se questionar Isso Aquela dosagem De hemoglobina Abaixo do valor De referência É verdadeira? Se ela não é Uma hemoglobina Verdadeira Provavelmente É uma anemia Relativa E ela é Dilucional Nem toda anemia Relativa Necessariamente É uma patologia A gente acabou De dar um exemplo Aqui que é A anemia Fisiológica Da gravidez Por isso Que o valor De referência Para a grávida É diferente O valor É abaixo De 11 Justamente Porque o volume Intravascular Da grávida É maior E por fim Para a gente Pensar Nas causas De anemia A gente tem Que saber Classificar E a principal Classificação É feito Pelo volume Por corpuscular Médio Ou seja O volume Médio Das hemácias Que é medido Pela técnica Automatizada E é com base Nisso Se o volume Corpuscular Médio É aumentado A gente tem O grupo De anemias Chamado Macrocíticas Se a gente Tem um grupo Com VCM Normal A gente chama De normocíticas E se a gente Tem abaixo Do valor De referência São as Microcíticas Então Isso tudo A gente consegue Obter Com base Num hemograma Agora o direcionamento Da investigação É claro que Tem que ser guiado Pela história clínica Mas o volume Corpuscular Médio Vai fazer a gente Direcionar Muito bem Para isso E é com base Nesse espaço Que eu quero Trabalhar com vocês A classificação De cada uma Das anemias Os índices hematimétricos Dos reticulócitos Vinícius Você tem costume De usar A contagem De reticulócitos Na prática Pois é Ele não é útil Para o diagnóstico De anemia Mas ele é útil Para o acompanhamento De tratamento Juliana Costuma ver isso Mas na pediatria Pois é Porque o que acontece Eu acabei de dizer Para vocês ali atrás Que o reticulócito É a forma jovem Liberado pela medula Da célula vermelha Então se você Suspeita Que o paciente Tem alguma anemia Porque ele está Recebendo pouco Substrato Ou seja Tem uma anemia Carencial por ferro Tem uma anemia Por deficiência De B12 De ácido fólico Quando a gente Recompõe isso Quando a gente Restitui os estoques Do paciente Começa a administrar A medicação Ou intramuscular Ou oral Se a contagem De reticulócitos For feita De 7 a 10 Dias depois Do início A gente pode Avaliar o índice De produção De reticulócitos Se a medula Responder Com o índice De produção De reticulócitos Maior do que 2% Isso indica Que a gente Estava diante De uma anemia Carencial Que a medula Só estava sentindo A ausência De substrato Para poder Maturar Toda essa linhagem Para poder liberar Os reticulócitos Na periferia Por outro lado Se você Dá sulfato ferroso E o índice De produção De reticulócitos Se mantém Estável Ou ele não Se altera Ou ele diminui Ou ele permanece Estável Provavelmente A gente não Está diante De uma anemia Por carência É uma anemia Provavelmente Por uma destruição Aumentada De hemácia Que é o que a gente Chama de anemias Hiperproliferativas Que não são devido A patologias medulares Insuficiências medulares Deu para conseguir entender? Então o reticulócitos É uma coisa Que a gente pode usar muito É uma técnica Muito barata Isso não custa Praticamente nada E a gente consegue Pedir isso até Pela emergência Da policlínica do largo É de fácil acesso Esse exame Então a grande Validade De pedir reticulócitos É para avaliar A resposta medular Muito bem Ferritina Se a gente fosse Pedir um painel Do ferro Para o paciente Para investigar Uma anemia A gente pede Hemograma completo Com hematoscopia E vai pedir A ferritina A ferritina É o primeiro Marcador Que abaixa Depois da contagem De hemoglobina Quando a anemia Ela é ferro priva Então a queda Da ferritina Representa A primeira fase Da depleção Dos estoques Da medula Com relação ao ferro Então a ferritina É uma proteína Produzida pelo fígado Que fica estocada Principalmente Nas células Do sistema Reticuloendotelial No baço Na medula E no fígado E ela representa Quanto de ferro Está estocado No organismo Daquele indivíduo Se ele está Abaixo do valor De referência A gente pode Estar diante De uma anemia Carencial Uma coisa interessante É que ela também É uma proteína De fase aguda Então qualquer estado Inflamatório Agudo Ou crônico Uma pneumonia Uma artrite reumatoide Uma hepatopatia Vai aumentar A ferritina Interessante O uso de anticoncepcional Combinado hormonal Isso eu não sabia Eu li Em todos os materiais De referência Eles citam isso O ferro sérico E a ferritina Estão aumentados Em mais de 90% Das pacientes Que usam anticoncepcional Combinado hormonal Então isso é uma coisa interessante Porque nem toda Ferritina elevada Necessariamente é uma patologia Pode ser só o uso De uma medicação E como é uma medicação Muito comum Só para vocês tomarem nota Disso O ferro sérico Para o outro lado Ele representa O ferro que está ligado A uma proteína Que carreia ele no sangue Que é ligado A transferrina É ele que representa A quantidade de ferro Que está sendo carreado No nosso sangue Que é a transferrina Ela leva o ferro Para a medula Leva para o baço Leva para o fígado Para atuar Na síntese Das hemácias Então vamos imaginar Que a gente Solicitou O hemograma Para aquela paciente Do nosso primeiro caso Que é uma paciente O VCM Dessa paciente Deu abaixo Do valor de referência Uma anemia Microcítica Que a gente chama Qual a principal causa De anemia Em geral Anemia ferropriva E a anemia Ferropriva É uma anemia De padrão Microcítico Com volume Corpuscular médio Baixo Outras causas De anemia Microcítica Que não são comuns Na nossa prática Intoxicação por chumbo Anemia sideroblástica Alfa-talassemia E as anemia E as anemia De doenças crônicas A anemia De doença crônica Na maioria Dos casos Ela é Normocítica Ela não é Microcítica Mas em estados Muito avançados Ela pode se tornar Microcítica Sim Eu achei interessante Porque os sintomas Gerais São todos aqueles Que a gente já Vinha falando Que vocês falaram Fadiga Tontura Astenia Palpitação Palidez Mas a anemia Ferropriva Ela tem algumas Características Específicas Na história Pagofagia É o desejo De ficar comendo Gelo Geofagia É de comer Terra Amilofagia É de comer Arroz cru Glossite É a inflamação Da língua Queilose É essa inflamação Que a gente tem Aqui nas comissuras Labiais Estrias Em algumas Das unhas E a coiloníquia A coiloníquia É esse abalamento Que acontece Para a superfície Interna Da unha Que também é comum Em anemias Por deficiência De ferro Em estágios Mais avançados Todas essas alterações Elas são reversíveis Com o tratamento Então anemia Ferropriva Quando a gente tem Uma anemia Microcítica Com paciente Com alguma Dessas características Clínicas Isso direciona Muito a gente Para anemia Ferropriva Depois eu mando A apresentação Para vocês Isso é uma tabela Desse livro Da medicina de família Do Duncan E ele é bem Interessante Porque ele fala Nem disso Que a gente Está dizendo Qual é o primeiro Índice hematimétrico Que cai Além da hemoglobina Quando a anemia Ferropriva É a redução Da ferritina sérica Também é um Exame muito barato Para a gente pedir Na nossa prática E ele também Está disponível Na nossa rede Depois Depois é que o RDW Começa a aumentar Só em estágios Mais avançados Que o hematócton A hemoglobina Corpuscular média Caem Até a anemia Se tornar acentuada Quando a anemia É acentuada Geralmente Abaixo de 8 O ferro medular Realmente está Muito diminuído Então Tem anemia Carencial Com ferritina Baixa Até que Prove contrária A gente tem que imaginar Se isso não é Anemia ferropriva Mulher na pré-menopausa A maioria das causas É anemia ferropriva E qual é a principal Causa de anemia ferropriva Numa mulher na menacme É o caso da paciente Que a gente viu Sangramento uterino Ou anormal Ou disfuncional Seja por um mioma Uma adenomiose Um pólipo Mas geralmente É um sangramento uterino Anormal Mulheres na pós-menopausa E homens Geralmente é anemia De doença crônica Abrindo um parênteses Para a gente falar sobre isso Por que a doença crônica Causa anemia Vamos falar de uma doença crônica Como a daquela paciente Do último caso É uma mulher De 45 anos Que tem uma poliartrite Simétrica Aditiva Associada A poliartralgia Com VHS Elevado E com anemia E acometendo mais As articulações Interfalangianas Proximais No diagnóstico diferencial A gente sempre Tem que pensar Em doença reumática Com essa história O diagnóstico Fica mais direcionado Para artrite reumatoide Artrite reumatoide É uma doença Inflamatória Que pode ter Característica crônica Quando você está Em um estado Inflamatório Muito grande O fígado libera Uma substância Chamada Mas é uma descoberta É uma descoberta recente Deve ter uns 10 20 anos Esse hormônio Idade superior A 70 anos Geralmente Também é doença crônica Mas a gente Não pode esquecer Da anemia ferro-priva Por perda Do trato gastrointestinal Lembrar das neoplasias De trato gastrointestinal E da insuficiência Renal crônica Pela redução Na produção Da eritropoietina Agora Como avaliar A resposta medular A reposição de ferro Quando E qual exame solicitar A gente já falou O exame que vai solicitar Para avaliar A resposta medular A produção de ferro É Contagem de reticulócitos Agora Como que a gente Interpreta isso É uma fórmula A gente tem que calcular O índice de produção De reticulócitos É a contagem De reticulócitos Que a gente vai Obter O hematócrito Que é observado O hematócrito Do paciente E o hematócrito Que é o normal Geralmente o hematócrito Normal é em torno De 40 E o tempo De maturação Em dias Se o tempo Se você estiver dosando 10 dias depois Do tratamento É 1 sobre 10 Se o índice De produção de reticulose For maior do que 2% A gente tem certeza A medula respondeu Na proporção Com que você tratou A gente estava Diante de uma anemia Carencial de ferro O próximo passo É a gente investigar As causas E tratar as causas Deu para entender Sobre o índice de produção De reticulose É um cálculo É bem objetivo A gente vai solicitar A porcentagem dos reticulose As contagens dos reticulose E fazer esse cálculo E obter Índice de produção Maior do que 2% É uma anemia Que respondeu Ao tratamento Respondeu A suplementação Com ferro Mulher na menacne Se tiver grávida Se tiver parto recente Amamentando Com alterações menstruais História de doença ulcerosa Péptica Varizes de esôfago Histórias familiares Do trato gastrointestinal Sempre a gente tem que pensar Isso numa mulher na menacne Mas como eu disse Para vocês A principal causa De anemia Na mulher na menacne São as alterações Menstruais Quando que você solicita Uma endoscopia E uma colonoscopia Para um paciente Com anemia? Luca Quando que a gente solicita Uma endoscopia Ou uma colonoscopia Para um paciente Que tem anemia? Se tiver evidência De sangramento ativo Concordo com você E se não tiver evidência? É um achado no exame Um paciente de 44 anos Que cerca para você Ser em clínica Com hemoglobina de 9 Basicamente O que eu estou querendo dizer É o seguinte A anemia Ela é um sinal de alerta Para algumas patologias E nesse caso É para a neoplasia Do trato gastrointestinal Que a gente está falando Então todo paciente Que tem mais de 50 anos E que tem uma anemia Até que se prove o contrário A gente tem que fazer um exame Para avaliar O trato gastrointestinal Com endoscopia digestiva alta Para ver se tem doença ulcerosa péptica Ou O trato gastrointestinal baixo Com uma colonoscopia Então a anemia É sinal de alerta Para esses grupos De pacientes Abaixo dos 50 anos A gente fica a cargo Do que? Da história clínica Do paciente Ah, está exteriorizando Um sagramento retal Tem uma história familiar De câncer de intestino Que começou Aos 40 anos Será que é uma Polipose familiar Hereditária E por isso Esse paciente Tem que ser rastreado Aí é guiado Pelos sinais e sintomas Mas acima dos 50 anos A anemia É sinal de alerta Sempre a gente tem que Investigar o trato gastrointestinal O alto e o baixo Então é só para isso Que eu coloquei aqui Para alertar para vocês Que a anemia É sinal de alerta Tratamento da anemia Ferro-priva A melhor opção É o ferro-oral Vamos falar da nossa prática O que a gente tem São os sais ferrosos Os sulfatos ferrosos Que a gente tem O grande problema É dar adesão Ao tratamento Da reposição de ferro Por vió 8 meses Para a gente normalizar A hemoglobina E 6 meses Para a gente Recompor os estoques E os sais de ferro Tem uma intolerância Gastrointestinal Muito grande Então é náusea É pirose É diarreia E isso às vezes Dificulta a adesão Do paciente Eu quis trazer aqui Para vocês Esse racional De que a hemoglobina Só normaliza Com 2 meses Mas a gente precisa Manter de 4 a 6 meses O tratamento Para os estoques Medulares Serem recompostos A gente recompôs Os estoques Do paciente Geralmente A dose É de 3 a 5 miligramas Por quilo dia De ferro Na nossa prática A gente tem Os sulfatos ferrosos De 104 miligramas Mas ele só tem 40 miligramas De ferro elementar Então essa dosagem De 3 a 5 miligramas Por quilo dia É de ferro elementar Não é do comprimido Todo O comprimido Tem alguns recipientes Junto dele O nosso Só tem 40 miligramas De ferro elementar Mas e se o meu paciente Não tolerar As apresentações orais Ou não conseguir Repor os estoques Quais são as minhas opções? São os múltiplas As causas A gente tem Os nossos idosos Que às vezes Já tem Síndrome do intestino Irritável Ou tem alguma outra Patologia do trato Gastrointestinal Ou tomam Outros medicamentos E não conseguem Tomar sulfato ferroso De jeito algum Qual é a opção Que a gente tem Para lançar mão? Ou a gente vai Oferecer Um outro ferro Por via oral O ferro polimaltosado Que é um noripurum De 100 miligramas É uma opção Mas ela tem Que ser comprada Porque a gente Não tem disponível Na rede Então essa é uma opção E o outro É o ferro sacarato Que também é um noripurum Que é um noripurum Que pode ser feito Venoso Ou intramuscular Eu só fiz questão De colocar essa fórmula Aqui para vocês Porque eu também Não a conheci Às vezes a gente Vai fazendo cegamente Vou fazer noripurum Intramuscular Três vezes por semana Até a gente observar Mas na verdade Tem uma maneira De a gente calcular A dose total de ferro Que o paciente Está precisando Essa fórmula Serve para isso Ela é ajustada Pelo peso E pela hemoglobina Que o paciente tem Na hora que você Faz o exame Então você consegue Presumir Qual é a quantidade De ferro elementar Que ele precisa Ser recomposto E as apresentações São em ampolas De 2 ml Com 100 miligramas Ou de 5 ml Com 100 miligramas Geralmente A reposição Ela pode ser feita 3 vezes por semana 2 vezes por semana Na nossa realidade Acaba que a gente Consegue ter essa facilidade Que o paciente Venha até nós Então é importante Lembrar que o ferro sacarato Ele pode ser feito Intramuscular ou venoso E ele pode ser feito Na tensão básica Mas existe uma recomendação De que ferro De alto peso molecular Não seja feito Na tensão básica Pelo risco de anafilaxia Essa tabelinha aqui Ela é justamente Para mostrar isso Os sais ferrosos Que é o que a gente Tem lá na nossa prática O ferro Na forma de ferro E polimaltose Que é o noripurum De 100 miligramas A gente tem que comprar E o ferro Que é lato Glicilinado A gente também Tem que comprar E olha que interessante Os que tem Menor tolerância Gastrointestinal São os que tem As melhores eficácias Ou seja São os melhores Absorvidos pelo intestino Então ainda vale a pena A gente tentar Com os sulfatos ferrosos Que a gente tem na ponta Que a biodisponibilidade Dele é muito maior Do que por exemplo A do noripurum Por via oral A eficácia dele Também é elevada Tem menos toxicidade Mas a absorção É mais lenta Então pode ser Que a gente não tenha A mesma biodisponibilidade Que a gente tem Com os nossos sulfatos ferrosos Você quer falar Uma coisa Jefferson? A reposição Em doente Com anemia Ferropriva Internado Ela pode ser Por via venosa Como é que você Recomenda Cinco dias Três dias Parece que Não há um consenso Assim muito Protocolar Em relação a isso Mas na sua experiência Como é que você Faria essa reposição? Então Jefferson Eu não costumo Fazer venoso A gente faz Mais intramuscular E geralmente A gente faz Com ferro sacarato Na prática A gente faz Duas a três vezes Por semana Quando a anemia Ela é muito importante A gente acaba Fazendo de uma maneira Mais intensiva Nas primeiras semanas Ou no primeiro mês Faz três vezes Três ampolas Por semana Com dias alternados Dia sim Dia não E aí A gente pode fazer A dosagem Dos reticulócitos Para ver se está Tendo resposta Agora A nível hospitalar Geralmente Se faz venoso Mesmo Mas quando vai Para casa Se o paciente Tolera o trato Gastrointestinal Acaba indo Para comprimido Justamente Para manter Os estoques Mas intramuscular Eu vejo muito Em dias alternados Ok É que eu vejo Às vezes No hospital As pessoas Fazendo em venosos Entendeu? Faz cinco dias Não Faz em dias alternados Aí eu não Acho que cada um Tem o seu protocolo Não é uma coisa Assim protocolada O aproveitamento Do venoso É a via Que melhor se aproveita O organismo Melhor aproveita Só que o risco De anafilaxia Também é real Então na nossa prática Que é ambulatorial A gente não recomenda Fazer venoso As referências Inclusive Dizem que é Para a gente Nem utilizar A forma venosa Pelo risco de anafilaxia A gente não tem suporte No hospital É um outro racional Tá bom Obrigado Quando pensar No memoglobinopatia Quando pensar Por exemplo Numa anemia Falciforme Numa alfatalassemia Ou em alguma outra Hemoglobinopatia Quando você tem Só a hemoglobina baixa Com todos os índices Hematimétricos normais Então geralmente A hemoglobimetria Tá baixa E todos os outros Estão normais O VCM HCM CHCM Dentro da normalidade Na nossa prática A anemia A anemia falciforme É a mais comum delas Então só lembrar Que pensou Em hemoglobinopatia O teste Que a gente tem que pedir É de E eletroforeste De hemoglobina Que a gente também Consegue pedir lá na ponta Vamos mudar O grupo das anemias Agora O grupo das anemias Que tem volume Corpuscular médio Adequado São duas São duas as principais Causas de anemia Normocítica Ou o paciente Tá perdendo sangue Agudamente É aquele paciente Que tá sangrando muito Pelo trato gastrointestinal Pelo trato Ginecológico Tá perdendo Sangramento Pode ser por uma Varíze de esôfago Que tá sangrando Na hora que a gente Faz um hemograma Desse paciente A hemoglobina Tá baixa Mas o volume Corpuscular médio Tá normal Porque a medula Dele não tem doença Não tem falta De substrato Não por enquanto E o volume Corpuscular é adequado Agora Nas anemias Hemolíticas Aí a gente Vai ter um Outro padrão Que tipo de anemia Hemolítica Você conhece Luca? Fala um exemplo Pra mim Anemia Calumune Contém a geração De um alto anticorpo Que vai lá Gruda na parede Da hemácia E leva a uma Destruição Quando isso acontece Dentro do vaso Sanguíneo No meio Intravascular A gente tem Anemia hemolítica Intravascular Aí a hemácia Rompe E a hemoglobina Fica livre no sangue Qual é o Prejuízo disso? Que a gente tem Hemoglobina Sendo liberado Na urina Então a urina Fica a cor escura Fica na cor de Coca-Cola Vou contar um caso Pra vocês Quando eu tava fazendo Essa aula No mês passado Eu tive um paciente Com 44 anos Quando eu era residente Até trouxe esse caso Jefferson Era um paciente Que tinha cardite reumática Crônica Fazia penicina Na benzatina Desde os 15 anos Aos 44 Ele tinha clínica De insuficiência cardíaca E uma estenose Aórtica grave Aquele paciente Que eu mostrei Pra vocês No consultório Ele trocou Por uma válvula metálica Lá no Pedro Ernesto Há mais ou menos Uns 3 meses O paciente chegou No pós-operatório Muito pálido Muito, muito, muito pálido Eu cheguei a achar Que foi ser feito Da medicação A gente acompanhando Pra ver a anticoagulação Por causa da válvula E aí ele começa A reclamar Que a urina Tava na cor de Coca-Cola A urina Tava muito escura Quando a gente Pede um EAS Era hemoglobina Era a hemoglobinúria Que ele tinha Perdendo na urina A causa Qual foi a causa? Ele nas revisões Operatórias Foi fazer um ecotransitorássico E a válvula Tá com mismatching Desproporção Prótese-paciente A válvula ficou pequena E aí na hora Que o ventrículo esquerdo Contrai O fluxo de sangue Passa na lâmina Da válvula metálica E faz lise das hemácias Então ele tá com Uma anemia hemolítica Por causa da válvula metálica E é uma anemia Hemolítica intravascular Tá acontecendo dentro Do vaso sanguíneo É um outro exemplo Uma causa extravascular É quando Por algum motivo O vaso começa a captar Essas células E aí a gente não tem Hemoglobina na urina Não tem hemoglobinúria O teste de cúmbis E a eletroflorese de hemoglobina São muito importantes Nas anemias hemolíticas Porque o teste de cúmbis É o que avalia A presença de Alto anticorpo Contra as próprias hemácias Que a gente também Consegue pedir Lá na ponta Outro caso De anemia Microcítica Que eu falei pra vocês São as anemias De doenças crônicas Eu já expliquei pra vocês Que toda doença crônica Que tem um estado Inflamatório crônico A gente tem que Sempre lembrar Que se a hemoglobina Tiver baixa Provavelmente a gente Tá falando que a doença crônica Não tá bem compensada A artrite reumatóide Foi o exemplo Que eu trouxe do caso Da paciente Mas a gente pode falar De todas as outras Uma outra causa Muito comum listada São as gonartroses As inflamações de joelho As dores articulares crônicas Por causa de inflamação De coluna vertebral Todas elas Quando cronicamente Nos nossos pacientes idosos Podem representar A causa pra isso E as endocrinopatias O hipotiroidismo A insuficiência adrenal Por fim As anemias Que tem volume Corpuscular médio aumentado Lembrar Que as principais casos São deficiências De vitamina B12 E deficiência De ácido fólico Mas no diagnóstico diferencial A gente tem que pensar Nos nossos idosos Por que os idosos? Vinícius A gente já falou sobre isso Porque a vitamina B12 Ela é absorvida No hílio terminal O hílio é uma porção Muito pequena Do nosso intestino delgado E o idoso Com envelhecimento Ele vai sofrendo As atrofias Das velocidades intestinais Então a capacidade De absorção De vitamina B12 Vai caindo Com envelhecimento Então é uma alteração Fisiológica do envelhecimento Então a gente também Tem que lembrar disso Da dosagem De vitamina B12 E lembrar Que às vezes A gente não está Diante de nenhuma doença Só pela questão Do envelhecimento Fisiológico mesmo Os alcoolistas Existe uma inibição Também da absorção Intestinal E os hepatopatas Crônicos Também podem ter Causa de volume Corpuscular médio Aumentado A anemia megaloblástica É anemia por deficiência De vitamina B12 E de ácido fólico Essas duas substâncias São muito importantes Para sintetizar o DNA Então imagina Se a medula precisa De ácido fólico De vitamina B12 Para duplicar O material genético Da hemácia Para liberá-la Na circulação sanguínea Se a gente não tem Vitamina B12 Não tem ácido fólico A hemácia que for produzida Ela vai ter uma malformação E por isso Que o volume dela Fica elevado O volume corpuscular Médio aumenta Então anemia megaloblástica Ou é B12 Ou é ácido fólico E que coisa interessante É isso aqui A hematoscopia De uma anemia megaloblástica Pode mostrar Hipersegmentação Dos núcleos Dos granulócitos Isso é justamente Pela falta De vitamina B12 Para fazer a duplicação Do material genético Como eu expliquei Para vocês Isso é muito comum De ser visto Na hematoscopia A estatística diz Que a cada 100 anemias megaloblásticas Em torno de uns 70% Tem a hipersegmentação Dos granulosos E isso a gente também Pode pedir Através da hematoscopia Uma outra casa De anemia macrocítica É a anemia perniciosa É a anemia De deficiência De vitamina B12 Como eu disse Para vocês Existe a questão Do intestino Ter que absorver A vitamina B12 Mas ela só é absorvida Se o nosso estômago Produzir o fator intrínseco E o fator intrínseco Depende De boa função Do trato gastrointestinal Boa função Das células parietais Do estômago Uma série de doenças Inclusive doenças Autoimunes Podem gerar anticorpo Contra as ilhotas Contra as células parietais E isso impedia A produção de fator intrínseco Então anemia perniciosa É a causa De vitamina Anemia perniciosa Pode causar Deficiência de B12 Quero chamar a atenção Por uma coisa Que além do acometimento Hematológico A gente tem um acometimento Neurológico Muito importante Na deficiência De vitamina B12 E uma maneira De fazer isso É por meio Do teste de Holmberg Que é aquele teste Que a gente pede Para o paciente Juntar os dois pés Com as mãos Grudadas ao corpo Olhando para o horizonte Ele fecha os olhos O examinador Fica próximo do paciente Isso é uma tentativa Isso é um teste Para a gente avaliar A própria ocepção E a função vibratória Que é uma parte específica Da medula Que conduz esse tipo Se o paciente Ele perde o equilíbrio Quando fecha os olhos O teste de Holmberg É considerado positivo Numa suspeita De anemia megaloblástica A gente tem que lembrar Esse caso aqui É a degeneração Combinada Subaguda da medula A gente tem uma alteração Na própria ocepção E uma alteração Na sensibilidade vibratória Com a taxia De Holmberg positivo Em decorrência Da deficiência De vitamina B12 E o paciente pode Inclusive Se a deficiência For muito grande Ter sintomas psicóticos De ter alucinações visuais Alucinações auditivas E é incrível Porque pode parecer Que é uma doença psiquiátrica Pode parecer Que é uma doença neurológica E o quadro Ele é reversível E corre a reposição De vitamina B12 Aí eu não aguento Aí você não aguenta Aí eu não aguento Você fica me beliscando E aí eu tenho que falar Que está doendo Brilhante exposição A carência de B12 É muito importante Numa avaliação demencial Em todo paciente idoso Que te procure Quando a pessoa Chega no consultório Com algum déficit cognitivo Existem alguns exames Que você não pode Deixar de pedir E um deles É a dosagem De vitamina B12 Entre outros VDRL TSH Então A pessoa chega lá O idoso Um pouco esquecido Você não vai logo Pegar o carimbo E botar na testa Do idoso Que é a doença de Alzheimer Existem doenças Benignas Que podem dar Déficit cognitivo E a vitamina B12 É uma delas Então é muito comum Paciente com carência De vitamina B12 Ter déficit cognitivo E alterações Demenciais Corroborando o que O Júnior falou Na medula A carência de B12 Afeta o cordão Posterior da medula A medula Se vocês lembram bem Anatomicamente Tem o corno lateral Onde passa O fez piramidal Tem o corno anterior É isso É onde passa Na verdade Os doentes com poliomielite Que dá atrofia anterior E o cordão lateral Do fez piramidal E o cordão posterior É onde O nosso amigo Está dizendo O sinal de Homer É onde tem A sensibilidade Vibratória E você tem Uma ataxia Essa ataxia Que Júnior Está falando Não é A ataxia Cerebelar É a ataxia Periférica Está dando para entender? Porque tem dois tipos De ataxia A ataxia Quando a gente fala A ataxia A gente pensa Na marcha Hebriosa Da doença Cerebelar Essa ataxia Que Júnior Está colocando Nada mais é Do que uma A ataxia Do cordão posterior Olha que diferença Então o desequilíbrio Não é por causa Do cerebelo E sim por alteração Do cordão posterior Da medula Ali passa A sensibilidade Profunda Que é A vibratória E a noção De posição segmentar Você pede Pede para ele Fechar o olho E você vai No hálux dele E vê se está Para cima Ou está Para baixo Aí tem um nome Horroroso Que o neurologista Gosta de nome Horroroso Para se dizer Que é pomposo Chama Abateestesia Abateestesia É a sensibilidade Profunda Da noção De posição Segmentar Em que você Bota o dedo Para baixo Ou para cima E o paciente Tem que dizer isso Para você E a outra É a sensibilidade Vibratória Que é Palestesia Então não confunda Palestesia Que é a vibratória E o que o doente Não tem Chama-se Apalestesia E a doença De noção Segmentar Do dedo Para baixo Para cima É Abateestesia Essas duas Modalidades Compõem O cordão Posterior Da medula Que são Afetados Pela carência De vitamina B12 Então um doente Que te procura Com perda Dessa sensibilidade Vibratória E com essa Taxia Que não é Cerebelar E sim Uma taxia Periférica Você tem Que fazer Uma dosagem E pedir Uma dosagem De B12 Associada a ela Tem o cordão Lateral Então Corrobora Um doente Com paraparesia Fraqueza Piramidalismo Por causa Do cordão Lateral E alterações No cordão Posterior Então São As duas Modalidades De degeneração Medular Que ele explicou Doença funicular Da medula Por carência De B12 E na cérebro A gente tem que afastar Sempre As demências Reversíveis Não sei se eu falei demais Ou se vocês entenderam Um pouco O raciocínio Que eu queria Corroborar Com o nosso amigo Júnior Ele não é neurologista Então eu tenho que dar Um auxílio a ele Na brilhante aula Hematológica Que ele está desenvolvendo Obrigado Obrigado Então quando a gente tem Anemia macrocítica A gente vai pensar Em qual é a deficiência Que está cometendo A gente tem que pensar Qual é a causa Se é uma anemia Perniciosa Se é uma anemia Carencial E indicar o tratamento Geralmente o tratamento Ele é feito Pela via intramuscular Justamente porque A absorção intestinal Pelo segmento Ser muito pequeno A gente não usa A via oral Apesar de existir Cianocobalamina oral A gente prefere A gente prefere Fazer a cianocobalamina Injetável Que é o antigo Crono B5000 Que hoje tem o citoneurin Que a gente costuma fazer É possível A gente avaliar A resposta metular Pelo índice de produção De reticulose Mas geralmente Dosa-se a vitamina B12 Oito semanas Depois da reposição Iniciada Também não existe Um protocolo certo De quando tem que ser feito Mas geralmente Como o paciente Está sintomático Muito sintomático A gente acaba fazendo Isso de uma maneira Intensiva Mais vezes Durante a semana Por fim Falando sobre A deficiência de folato O quadro clínico É muito parecido Da deficiência De ácido fólico Da vitamina B12 Exceto pela característica De que a vitamina B12 Como o Jefferson Bem falou Tem muito mais sintoma Neurológico Do que a do ácido fólico Mas uma coisa Que eu queria chamar A atenção de vocês É o seguinte Todas as vezes Que a gente tem Uma deficiência de B12 É muito importante A gente dosar O ácido fólico junto Porque se a gente Não trata a deficiência De folato Sem investigar A vitamina B12 A gente pode Agravar os sintomas Neurológicos Então Pensou em anemia Macrocítica Tem que dosar os dois Folato e a vitamina B12 E se tiver alterações Dos dois Dos dois Indica-se o tratamento Concomitante dos dois Que a deficiência de folato Pode piorar os sintomas Neurológicos Da deficiência de vitamina B12 O tratamento é feito Com ácido fólico Por via oral 5mg ao dia Por 4 meses Repetindo a dosagem Interessante Interessante a gente Lembrar que tem Algumas doenças Que envolvem Tratamentos Que alteram O mecanismo Do ácido fólico Por exemplo Metotrexato Que é uma droga Que a gente utiliza Muito para doença Reumatológica crônica Ela dificulta A conversão Do ácido fólico Infolínico Que é utilizado Pela medula Então Os reumatologistas Já recomendam 5mg Pelo menos Uma vez por semana Para evitar A carência de folato Era isso Eu só queria deixar Essa referência Aqui com vocês Isso aqui É do Telesaúde Do Rio Grande do Sul Eles tem um sistema De regulação lá Que é um sistema De regulação Muito inteligente E eficiente E eles fazem Uns trabalhos Voltados para o médico Da ponta Que é O que o médico Da ponta Tem que saber Quando ele atende Uma anemia E quando ele tem Que encaminhar Mas quando ele encaminhar Quais são os critérios Que tem que ter ali Que exame Ele já tem que ter feito Para na hora De chegar lá No hematologista O hematologista Não começar do zero E usar de uma maneira Racional o sistema Então só para vocês Consultarem depois Esse link É um material livre Tem vários outros lá E aqui também Estão as referências É isso gente Muito obrigado Achei uma Uma bela apresentação Aprendi bastante Como eu sabia O Júnior Eu tive o privilégio De tê-lo como residente É sempre um prazer Ele estar aqui Para a gente Debater E apresentar Esses trabalhos Muito obrigado Pela vinda dele Ele vai retornar Aqui brevemente Quando a gente Puder chamá-lo novamente Muito obrigado A vocês terem vindo Boa tarde Para todo mundo O que vocês terem vindo O que vocês terem vindo